Bom, esse vídeo é o meu depoimento que eu gostaria de passar, deixar para as pessoas a respeito do meu primeiro atendimento com o Thiago. Está difícil ainda falar porque, como eu mesmo disse para ele hoje, eu precisava depurar, eu precisava literalmente ruminar tudo aquilo que me foi passado. E só é impressionante a gente perceber como que funciona na prática uma coisa que se diz integral, total, algo que vem para cuidar do teu corpo físico, teu corpo mental, teu corpo emocional, teu corpo energético, seu corpo espiritual. É você vivenciar na prática isso. E foi o que eu tive a oportunidade de ter na consulta de hoje. Então, eu estou impressionada. Estou com dificuldade ainda de falar, mas com uma necessidade muito grande de colocar para as pessoas o que realmente aconteceu com o atendimento fantástico. Me senti muito bem respondida, atendida, amparada, cuidada. Foi assim que eu me senti. E quando a gente só se dá conta quando recebe tudo isso. Então, foi o que aconteceu. De uma maneira simples e objetiva, o Thiago me falou a respeito fundamentalmente do meu propósito de vida, que eu acho que é o caminho número um para todo mundo. A gente tem que entender e aceitar o que a gente é. E, em cima desse propósito de vida, é que virão os cuidados. E como é interessante a questão do atendimento personalizado, eu estava achando que eu ia sair daqui hoje com, com certeza, mudanças na minha alimentação, óbvio, né, porque a base do Ayurveda tem a ver com alimentação, mas ia sair com fitoterápico, ia sair com uma fórmula mágica, sei lá, e nada disso. Então, estou extremamente grata e me preparando para um momento de reflexão maior, porque eu sei que eu ainda vou depurar mais, entender, absorver e viver muito mais coisa. Obrigada, Thiago.